Nesta quinta-feira, o candidato Daniel Solon visitou o Liceu Piauiense e não gostou do que viu. A gente defende, por exemplo, o ensino integral, mas não da forma como está sendo colocado, de uma forma improvisada, de uma forma sem estrutura e de grande sufoco para os professores que ficam aí sobrecarregados de trabalho e também sem ter como atuar nas áreas que os estudantes esperam que deveriam receber as disciplinas. O candidato disse também o que precisa ser feito pelo governo na educação. A gente analisando as contas do Estado, o Estado não chega a investir nem mesmo 25% dos recursos. E para isso tem que ser revertida a prioridade dentro do governo do Estado. Uma questão, por exemplo, que diz respeito também à qualidade da educação, é exatamente a diminuição da jornada de trabalho dos professores. Nós defendemos, pelo menos, que o horário pedagógico seja de 50% da sua jornada e também seja melhorado o salário. Hoje o professor de tempo integral, por exemplo, ele recebe muito pouco para uma tarefa muito grandiosa que deveria ser bem mais valorizada. O candidato Neto Sambaíba, do PPL, reservou amanhã para resolver impasse na Justiça Eleitoral e, finalmente, registrar a proposta de plano de governo. Quando o procurador entrou com o pedido de impugnação, o plano já estava protocolado no Tribunal Regional Eleitoral. Não tinha, era se juntado ao processo na Secretaria do Tribunal. Mas tudo foi uma questão de volume de serviço para o tribunal. O procurador estava certo também em manter a fiscalização, estar atento. E nós tínhamos cumprido o nosso dever de casa. Neto Sambaíba destacou o conteúdo da proposta apresentada à Justiça Eleitoral. O projeto, ele é integrado. Quando a gente fala na educação das crianças, conjuntamente tem que ter o emprego do jovem, tem que ter a saúde pública de qualidade, tem que ter como gerir a economia, como cuidar dos idosos. Não dá para dizer, assim, que uma coisa é mais importante do que a outra. Porque toda a vida do Estado, ela tem que estar de forma integrada. No PSOL, o candidato Maquiland El Aquino contestou a lei de responsabilidade fiscal e revelou os motivos. No momento que um Estado cumpre uma lei de responsabilidade fiscal, ele está descumprindo uma outra regra de garantir e efetivar os direitos dos cidadãos que estão garantidos e assistidos lá na Constituição. O direito à educação pública, o direito à saúde pública, o direito à segurança pública. Vejam só, nós temos uma deficiência de mais de 8 mil professores na rede pública estadual. O Estado alega que não paga o piso dos professores porque não tem caixa para pagar, porque contraria a lei de responsabilidade fiscal. Então, o Estado vai ficar parado, vai ficar imóvel, porque está limitado com a lei de responsabilidade fiscal. Por isso, é importante o voto também nos parlamentares do PSOL, votar na legenda dos parlamentares do PSOL, para que a gente vote no Congresso uma lei que seja a lei de responsabilidade social. Porque o Estado tem que cumprir essa lei de responsabilidade social também.